Bocação 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 Abóbora 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 Tradição 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 Vinho 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 Junte-se 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Espécis 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 Liberdade 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 Visunhança 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 Difícil 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 Vocação Vocação Abóbora Abóbora Tradição Tradição Vinho Vinho Junte-se Junte-se As vezes As vezes Espécis Espécis Liberdade 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 Visunhança Visunhança Difícil Difícil Calendário 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 Mercúrio 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 Desperdício 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 Anel 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 Genela 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 Osso 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 cansado 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 é balha é balha é balha é balha recuperar 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 barco 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 calendário calendário mercúrio mercúrio desperdício desperdício anel anel janela janela osso osso cansado cansado é balha é balha recuperar recuperar barco 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 nativo 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 biblioteca 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 semente semente importante 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 caverna 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 repetir 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 período de férias 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 rápido 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 Camisola 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 Vaso 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 Nativo Nativo Biblioteca Biblioteca Semente Semente Importante Importante Caverna Repetir Repetir Período de Férias Período de Férias Rápido 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 Camisola 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 Vaso Vaso Estrada 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 Interruptor 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 Chave 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 Alfa Alfa Hiv Alfa 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 A principal Ordem 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 Ruga 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 Asnum 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 Evolução 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 Congelando 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 Estrada 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 Interruptor Interruptor Chave Chave Alfaiate 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 A principal A principal Ordem 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 Asno Evolução Evolução Congelando Congelando Guarda chuva Guarda chuva Guarda chuva Guarda chuva Elementar 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 Maio 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 Tópico 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 Coração 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 Pol 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 Romancista 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 Passado 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 Estufa 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 Vidro 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 Guarda Chuva Guarda Chuva Elementar Elementar Meio Meio Tópico 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 Coração 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 Romancista 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 Passado Romancista Passado Estufa 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 Vidro Vidro Barato 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Isca 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 Pente 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 Balaya 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 Espada 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 Epipopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Curiosidade Tradicional Barato Loja de departamento Isca Pente Pente Balaia Balaia Espada Espada Serpente Serpente Hipopótamo Hipopótamo Curiosidade Curiosidade Tradicional Tradicional Plantar 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 Sujeito 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 Abacaxi 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Sonolento 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 Tubarão 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 Cabeça 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 Rabo Rabo Plantar Plantar Veado 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 Sujeito Sujeito Abacaxi Abacaxi Lidar com Lidar com Lidar com Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Sonolento 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 Tubarão Tubarão Cabeça Cabeça Balé 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 Gravata 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 Trimestre 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 Vantagem 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 Desapontado 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 Rato 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 Empresa 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 Descarte 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 Médicum 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 Sized Médicum 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 Trimestre Trimestre Vantagem Vantagem Desapontado Desapontado Rato Empresa Empresa Descarte Descarte Médico Médico Nuvem Nuvem Simbolizar 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 Cantou-te 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 Fúria 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 Arquiris 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 Brilho 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 Tia 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 Literatura 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 Maio 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 Cantar 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 Vivo 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 Simbolizar Simbolizar Cantor Cantor Fúria 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 Arquiris 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 Brilho Brilho Tia 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 Cantar Vivo Vivo Compromisso 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 Onça 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 Palha 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 Furioso 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 Gato 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 Arte 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 Política 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 Meçã 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 Morto 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 História 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 Compromisso 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 Onça Onça Palha Palha Furioso 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 Gato Gato Arte Política 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 Maçã Maçã Morto 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 História 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 Consciência 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 De volta De volta De volta De volta De volta Curso 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 Coxa Coxa Afiado 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 Patriotismo 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 Sistema 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 Texta 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 Símbolo 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 Minhoca 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 Consciência Consciência De volta De volta Curso Curso Coja Coja Afiado Afiado Patriotismo Patriotismo Sistema Sistema Texta 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 Símbolo Símbolo Minhoca Minhoca Conveniência 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 Prada 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 Imagina Fazenda 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 Explorador 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 Raso Terrivel 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 Gênero 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 Calamidade 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 Alma 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 Conveniência Conveniência Parada Parada Imagina Imagina Fazenda 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 Explorador 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 Raço Raço Terrivel Terrivel Gênero 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 Calamidade Calamidade Alma Alma Sala de aula 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 Herditariedade 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 Gistecerá 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 Salve 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 Leve 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 Urama 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 Leve 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 Propor 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 seguro 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 pontapé 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 sala de aula sala de aula herditariedade herditariedade gist sera gist sera salve salve leve leve grama grama gatinho gatinho propor propor seguro 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 pontapé 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça Camelo Paixão 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 Língua 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 Bode 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 Sonho 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 Horrôn 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 Língua 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 Límite Límite Limite Fumaça Camelo Paixão Língua Língua Bode Bode Sonho Sonho Horror Chaleira Chaleira Linha Linha Dimit 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 Vanhaer 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 Exibição 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 Vanhaer O aneque de neve, o aneque de neve, o aneque de neve, sensato, sensato, sensato. Olhar 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 Durante 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 Util 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 Dificuldades 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 Amarelo 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 Banheiro Banheiro Exibição Exibição Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Sensato Sensato Olhar Olhar Durante Durante Útil Útil Dificuldades Dificuldades Individual Individual Amarelo 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 Crosta 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 Pânico 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 Exemplo 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 Estorador Estorador Fócu 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 Foco Resistente 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 Cricatura 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 Anacronismo 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 Negrau 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 Aluguel 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 Crosta 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 Pânico Pânico Exemplo Exemplo Historiador 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 Foco Foco Resistente Resistente Cricatura 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 Aluguel Minguem 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 Cerca 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 Danificar 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 Chão 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 Ciúmes 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 Triste 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 Sanduíche 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 Perfeito 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 Atrás 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 Passeio 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 Minguem Minguem Cerca Cerca Danificar 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 Sanduíche, sanduíche, perfeito, perfeito, atrás, atrás, passeio, passeio. Tapete, 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 galinha, galinha. Perseverança. 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 Reparar. 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 Caro. 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 Conhecer. 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 Presa. 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 Profundidade. 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 Ciência. 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 Joquita Joquita Tapete Tapete Galinha Galinha Perseverança Perseverança Reparar Reparar Caro Caro Cunher Cunher Presa Profundidade Profundidade Ciência Ciência Joquita Joquita Queimar 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 Out 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 Piquenique 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 Prevalecer Vizinho 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 Projeto 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 Atual 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 Lareira 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 Inveja 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 Azul 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 Queimar Queimar Alto 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 Piquenique 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 Prevalecer Prevalecer Vizinho 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 Projeto 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 Atual Atual Lareira 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 Econômico Nevado 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 Comendo 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 Pombo 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 Túnel 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 Mantegas Mantegas Masculino 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 Aceita 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 Rio 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 Vaidade 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 Econômico Econômico Nevado Nevado Comando 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 Pombo 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 Túnel Túnel Mastigás 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 Masculino Masculino Aceita 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 VAIDADE INSTRUMENTO SEIS 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 FORTALESA 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 GARFO DARF 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 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 11 11 12 13 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 19 20 20 20 21 23 24 24 25 25 25 36 anços 4 27 28 27 28 28 29 Cibonete Cibonete Pesado Pesado Exercício 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Comente 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 Cintura 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Via 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 Pared 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 Limitares 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 Bárbaro 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 Ónibus escolar Ónibus escolar Comente Comente Cintura Cintura Dedo do pé Dedo do pé Dia Dia Pared Pared Limitares Limitares Bárbaro Pirâmide 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 Fome Pirâmide 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 Pera 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 Focão 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 Ableed 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 Violão 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 Tímido 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 Tepel Higiânico Tepel Higiânico Tepel Higiânico Tepel Higiânico Frumiga 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 Pirâmide Pirâmide Fome Fome Pipa Pipa Pera Pera Falcão Falcão Abelir 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 Violão Violão Tímido Tímido Tepel Higiânico Até mesmo Higiânico Flumiga 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 Prática Prática Cozinha 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 Centímetro 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 Outubro 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 Gaveta 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 Novo 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 Slytário 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 Solitário Sobrancelha 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 Desgraça 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 Castanho 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 Prática Prática Cozinha Cozinha Centímetro Centímetro Outubro Outubro Gavita Gavita Novo Novo Solitário Solitário Sobrancelha Sobrancelha Desgraça Desgraça Castanho 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 De praia De praia De praia De praia Perto Coragem 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 Outono 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 Pausa 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 Estuto 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 Privilégio 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 Cubo 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 Paz 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 Escolher 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 De praia De praia Perto Perto Coragem Coragem Outono Outono Pausa Pausa Estuto Estuto Privilégio Privilégio Cubo Cubo Paz 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 Escolher Escolher Ganso 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 Falhou 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 Preto Lua Centro 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 Un 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 Castelo 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 Pez 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 Ganho Ganso 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 Falhou Falhou Preto 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 Pez 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 ganho sobrinho 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 rapidez 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 convenção 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 espiral 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 Friado Caridade 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 Tulfone 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 Fita 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 Gastar 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 Polgar 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 Sobrinho Sobrinho Rapidez 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 Convenção 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 Espiral Espiral Friado Friado Caridade 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 Tulfone 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 Fita 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 Gastar 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 Polgar 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 Luta 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 Tatar Tataruga 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 Inteligente 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 Peru 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 Inventar 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Círculo 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 Felicitar 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 Aumentar Aumentar-se. 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 Vitória. 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 Luta. Luta. Tartaruga. Tartaruga. Inteligente. Inteligente. Peru. Peru. Inventar. Inventar. Caixa de correio. Caixa de correio. Círculo. Círculo. Felicitar. Felicitar. Aumentar. Aumentar. Vitória. Vitória. Gigante. Aumentar. Gigante. 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 Moeba. 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 Grosseiro. 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 Campeão. 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 Campeão Içai-tu 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 Hábito 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 Compartilhar 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 Preparar 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Acho 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 Gigante 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 Moeba Moeba Grosseiro Grosseiro Campeão 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 Efeito 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 Hábito Hábito Medio Compeão Compo 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 Acho, acho, único, 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 único. Fantasia, 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 germe, germe, germe. Germe, seco, 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 seco. Reino, reino, reino. Negligenciar, 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 negligenciar. Grande, 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 grande. Grande, faço, 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 faço. Hipocrisia 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 Pão 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 Único Único Fantasia 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 Germe 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 Seco Seco Reino Reino Negligenciar 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 Grande 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 Faço Faço Hipocrisia Hipocrisia Pão Pão Campanha 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 Popped 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 Leão 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 Falar 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 Porcento 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 Abril 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 Critica Olhar em volta Vejo 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 Campanha Campanha Pópto Pópto Leão Leão Falar Falar Porcento Porcento Dois Dois Abrir Crítica 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar Vejo 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 Coção 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 Caracol 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 Lembrar 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 Virar 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 Ganhar 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 Pressa 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 Unha 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 Rocha 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 Criança 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 Unha 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 Criança 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 Lembrar 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 Virar, virar, ganhar, ganhar, pressa, pressa, unha, unha, rocha, rocha, criança, criança, uva, uva, navio, 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 foto, 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 permissão, 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 ilfante, 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 juvenil, 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 controvérsia, lenço, 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 público, 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 arregra, 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 ombro, 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 navio, navio, foto, 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 permissão, 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 ilfante, 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 juvenil, 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 controvérsia, controvérsia, lenço, 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 público, público, arregra, 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 ombro, ombro, diferente, 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 Making. A régua, a régua, a régua, arrega, a régua, prosa, 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 Prosa Violino 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 Complexo 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 Discerniamento 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 Promessa 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 Reposa 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 Relíquia 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 Meia-noite 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 Diferente Diferente Régua Régua Prosa Prosa Violino 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 Complexo 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 Discerniamento Descerniamento 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 Meia-noite, meia-noite, copo, 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 terça, 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 colheita, 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 esquerda, 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 conflito, 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 responsabilidade, 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 Joia Ventista 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 Diamante 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 Ventoso 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 Copo Copo Terça Terça Colheita Colheita Esquerda Esquerda Conflito Conflito Responsabilidade Responsabilidade Joia Joia Dentista 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 Diamante 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 Ventoso Ventoso Un tpm Dun Quadra Horizonte 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 Neto céu Neto céu Natação Natação Pesadelo 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 Proteger 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 Ator 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 Desgosto 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 Descente 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 Definição 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 Rua Rua Quadra 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 Horizonte 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 Neto céu Neto céu Neto céu Pesadelo Pesadelo Proteger Proteger Ator Ator Desgosto Desgosto Descente Descente Definição Definição Serviço 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 Colina 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 Sentir 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 Noite 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 Droga 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 País 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 Hoje em dia Acreditam 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 Prever 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 One 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 Serviço 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 Noite Troca Troca País País Hoje em dia Hoje em dia Acreditam Acreditam Prever Prever Boné Boné Suave 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 Mesa 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 Skema 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 Mesa Mesa Mês Mês Quarto 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 Realizar 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 Ginásio 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 Calção 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 Vesibol 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 Acima 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 Suave Suave Mesa Mesa Esquema 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 Mês Mês Quarto 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 Realizar 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 Ginásio Ginásio Calção 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 Vesibol 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 Acima 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 Rists Girafa 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 Chapéu 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 Sair 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 Salto 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 Sombriu 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 Superar 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 Pinista 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 Ansioso 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 Quente 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 Restejar Restejar Girafa Girafa Chapéu 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 Sair 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 Salto Salto Sombriu 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 ansioso, quente, quente, toro, 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 poluição, 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 ponto, ponto, ponto. Punt Garganta 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 Cidade 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 Dificuldade 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 Águia 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 Velho 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 Detectares 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 Milha 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 Touro Touro Poluição 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 Ponto Ponto Garganta 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 Cidade 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 Dificuldade 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 Águia Águia Velho Velho Detectares 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 Milha Milha Justiça 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 Pica-Pau 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 Louco 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 Gabinete 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 Sal 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 Instinto 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 Cura 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 Escalar 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 OURO ESPALHO 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 JUSTIÇA JUSTIÇA PICAPAU PICAPAU LOCO LOCO GABINETE GABINETE SAL SAL INSTINTO 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 CURA CURA ESCALAR 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 OURO 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 ESPALHO ESPALHO RESEBER RECEVER RESEBER 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 RECEBER Mobília 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 Mês 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 Cavalaria 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 Mil 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 Caos 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 Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Desistir Documentário 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 Alta 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 Receber Receber Mobília Mobília Mês Mês Cavalaria Cavalaria Mil Mil Caos Caos Livro Didático Livro Didático Desistir Desistir Documentário Documentário Alta 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 Estudioso 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 Trasporte 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 Nadar 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 Pensar 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Afetar 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 Beleza 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 Treinador 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 Estudioso Transporte Nadar Pensar Pensar Sala de estar Sala de estar Afetar Beleza 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 Retorna Retorna Treinador Treinador Colfinho Perdoar 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 Saúde 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 Sujo 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 Ponte 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 Impulso 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 Morrer de fome 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 Quinto 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 Pavaria 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 Supermercado 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 Avião 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 Perdoar Perdoar Saúde Saúde Sujo Sujo Ponto Ponto Impulso Impulso Morrer Morrer de fome Morrer de fome Quinto 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 Padaria 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 Supermercado Supermercado Avião Avião Garagem 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 Tears 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 Chato Talento 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 Natureza 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 Juiz 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 Teatro 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 Guarda 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 Lixo 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 Conquista 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 Garagem Garagem Ter Ter Chato 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 Talento 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 Natureza 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 Juiz 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 Teatro 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 Conquista Branco 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 Casar 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 País 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 Gentil 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 Tormentoso 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 Cenoura 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 Biografia 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 Bravo 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 Irmão 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 Todo 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 Branco Branco Casar País País Gentil Gentil Tormentoso Tormentoso Cenoura Cenoura Biografia Biografia Bravo Bravo Irmão Irmão Todo Todo Agosto 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 Bilhete 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 Espírito 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 Motocicleta 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 loucura presunção 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 renascimento renascimento casamento 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 a floresta a floresta a floresta a floresta caminhar 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 agosto agosto bilhete bilhete espírito espírito motocicleta 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 loucura loucura presunção 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 renascimento renascimento casamento 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 presunção a floresta a floresta caminhar 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 três contato 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 lago tener ホ lago Lagoa 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 Completo 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 Motivo 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 Confiança 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 Abaixo 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 Desejo 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 Três Três Contato Contato Conhecer 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 Carteiro 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 Lagoa Lagoa Completo Completo Motivo Motivo Confiança 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 Abaixo 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 Desejo 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 Elogio 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 Controlo remoto Controlo Controlo remoto Controlo remoto Ulangu 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 Sécu 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 Bombeiro Carro 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 Lançar Lançar Museu 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 Hora 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 Ampla 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 Elogio Elogiu Controlo remoto Controlo remoto Longo Longo Século Século Bombeiro Bombeiro Carro Carro Lançar Lançar Museu Museu Hora Hora Ampla Ampla Polgava 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 Julho 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 Ataque 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 Biogum 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 Aluna 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 Recomendar 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 Camisa 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 Faca 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 Gerir 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Polegada Polegada Julho Julho Ataque Ataque Biogum Biogum Aluna Aluna Recomendar Recomendar Camisa Camisa Faca Faca Gerir Gerir Pedir Ampostado Pedir Ampostado Surpresa 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 Febre 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 Oceano 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 Período Período Sede 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 Banho 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 Aventura Aventura Tarde 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 Orgulhoso 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 Surpresa Surpresa Febre Febre Oceano Oceano Período Período Sede Banho 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 Espaguete Espaguete Aventura 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 Tarde Tarde Orgulhoso Orgulhoso Documento 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 Tratado 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 Vermeiro 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 Pugada 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 Curão Curão Esticam 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 Casaco 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 Framenta 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 Fácil 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 Civilização 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 DOCUMENTO DOCUMENTO TRATADO 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 BRBEIRO BRBEIRO POGADA 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 PORÃO 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 ESTICAM 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 CASACO CASACO Casaco. Ferramenta. Ferramenta. Fácil. Fácil. Civilização. Civilização. Toalha. 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 Sábado. 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 Propaganda, 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 propaganda. Ao controle, ao controle, ao controle, ao controle. Verão, 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 educavam, educavam, educavam. Educado. Fábrica. 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 Respeito. 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 Dinheiro. 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 Folha. 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 Toalha. Toalha. Sábado. Sábado. Propaganda. 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 Ao controle, ao controle. Verão. 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 Temporço. Aulario. Educador. Educador. Olhos. Abrebo. As ví Certion. Outro. Abrebo. Suha. Criscil. Pelo. Respeito Dinheiro Dinheiro Folha Folha Dorido 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 Ajuda 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 Susto 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 Clar 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 Em Linha Rita 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 Chateado Fechecha Opinião 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 Lucro 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 Travanhador 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 Dorido Dorido Ajuda Ajuda Susto Susto Colar Colar Em linha Rita Em linha Rita Chateado 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 Fechecha Fechecha Opinião Opinião Lucro 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 Travanhador 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 Impor 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 Tempo Temper Tempo Surpreso 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 Tozinho 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 Ufseal 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 Ingrim 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 Ingrem Derrera 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 Urso 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 Macaco 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 Ligás 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 Impor Impor Temperatura Temperatura Surpreso Surpreso Pauzinho Pauzinho Oficial 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 Ingrim Ingrim Derrera Derrera Urso 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 Macaco Macaco Ligás Ligás Em breve Em breve Em breve Em breve Perigoso Cerco 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 Peito 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 Divertido 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 Peepel 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 Astronauta Transmissão 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 Primeiro 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 Suco 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 Em breve Em breve Número Perdêseguo Perigoso 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 Cerco Perigoso Divertido. Papel. Papel. Astronauta. Astronauta. Transmissão. Transmissão. Primeiro. Primeiro. Suco. Suco. Dedo. 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 Raltura. 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 União. 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 Lápis. 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 Fruta. 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 Mito. 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 Era. 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 Lançamento. Lancemento. 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 Boca. Boca. Boca Boca Agarrar 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 Dedo Altura Altura União União Lápis 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 Fruta Fruta Mito 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 Era Era Lançamento 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 Boca Boca Agarrar Agarrar Altenção Solido 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 Proverência Reverência 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 Presidentes 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 Acidente Bombear Vente Saia 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 Quantidade 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 Curar 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 Atitude 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 Solido 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 Proverência Proverência Presidente Presidente Acidente 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 Bombear Bombear Dente 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 Saia 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 Quantidade Quantidade Curar Curar Atitude Atitude Gosto 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 Estalar 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 Sair 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 Movimento 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 Quieto 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 Psicologia 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 Truque 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 Sentar 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 Compositor 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 Lacuna 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 Gosto Gosto Estalar 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 Sair Sair Movimento Movimento Quieto Quieto Psicologia Psicologia Truque Sentar Sentar Compositor Compositor Lacuna Lacuna Habilidade 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 Bolsa 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 Dormir 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 Filme 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 Enfermeira 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 Transbordar 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 Passatempo 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 Cinzento 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 Cabelo 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 negro, quadro negro, habilidade, habilidade, bolsa, bolsa, dormir, 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 filme, filme, enfermeira, enfermeira, transbordar, transbordar, passatempo, passatempo, cinzento, cinzento, cabelo, cabelo, quadro negro, quadro negro, labio, 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 cometa, 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 com Dragão Misturar 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 Condutor 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 Curva 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 Narrave 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 Rejeitar 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 Cachecol 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 Lábio Lábio Cometa Cometa Solta Solta Dragão Dragão Misturar Misturar Condutor Condutor Curva 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 Narrave 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 Rejeitar Rejeitar Cachecol 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 Corre 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 Incluir 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 Arrepender-se 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 Calça 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 Doces 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 Restaurante 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 Inteligência 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 Cortina 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 Tigela 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 Patrão 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 Corre Corre Incluir Incluir Arrepender-se 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 Calça Calça Doces 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 Restaurante 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 Inteligência Inteligência Cortina 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 tigela tigela patrão patrão torcer 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 futebol 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 década 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 método 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 persuadir 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 desastre 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 monumento 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 basquetebol 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 polivisão 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 janeiro 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 torcer 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 futebol 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 década década método 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 persuadir 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 desastre 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 monumento basquetebol 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 Adulto, 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 acontecer, 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 acontecer. Violento, violento, violento. Entrada Estacionamento 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 Nariz 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 Candidato 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 Limpar 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 Picante 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 Porta 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 Adulto Adulto Acontecer 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 Violento 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 Entrada Entrada Estacionamento 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 Limpar Picante Picante Porta Porta Sacrifício 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 Resolver 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 Fluxo 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 Ver 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 É normal É normal É normal É normal É normal Eutricidade 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 Só 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 Aritmética 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 Conta 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 Unificar 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 Sacrificio Sacrificio Resolver Resolver Fluxo 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 Ver Ver É normal É normal Eutricidade 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 Só Só Aritmética 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 Conta 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 Unificar 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 Ocupado 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 Patch 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 Pato Estação 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 Capaz 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 Legal 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 Ervilha 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 Botão 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 Fundo 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 Evô Evô Porto 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 Ocupado Ocupado Pato Pato Estação Estação Capaz 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 Legal Legal Ervilha Ervilha Botão 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 Fundo 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 Evô Evô Porto Porto Milho 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 Simples 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 Emergir 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 Cantina 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 Permitir 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 DUMINÁRIA 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 LARGO 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 PINTURA 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 FORTUNA 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 PERMANECER 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 Milho Simples Simples Emergir Emergir Cantina Permitir Permitir Luminária Luminária Largo Largo Pintura Fortuna Fortuna Permanecer Permanecer Estadio 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 Olho 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 Maconha 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 Esforço 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 Favôr 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 Pó Favô 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 Pesgum 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 Introduzir 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 Estádio Estadio Estadio Olho Olho Maconha Maconha Esforço Esforço Favor Favor Pó Pó Secretário Secretário Pesgum Pesgum Braço Braço Introduzir Introduzir Plano 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 Aguarde 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 Escriturário 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 Alegre 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 Nação 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 Nuivar 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 Tênis 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 Circunstância 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 Nubuloso Eterno Plano Aguarde Aguarde Escriturário Escriturário Alegre Alegre Nação Noivado Noivado Tênis Tênis Circunstância Circunstância Nubuloso Nubuloso Eterno Eterno Alface 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 Resoluto 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 Explorar 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 Comum 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 No grito No grito No grito No grito Uniform 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 Pelo 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 Importam 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 Maçante 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 Suspiro 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 Alface Alface Resoluto Resoluto Explorar 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 Uniforme. Pele. Pele. Importam. Importam. Maçante. Maçante. Suspiro. Bateria. 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 Perdal. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Colocar. Pogar. 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 Pesar. 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 Obstáculo. Obstáculo. Obstáculo Obstáculo Viagem 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 Ocidental 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 Cebola 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 Campo 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 Bateria Bateria Paredal Paredal Lugar Colocar Lugar Colocar Pesar 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 Obstáculo Obstáculo Viagem 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 Ocidental Ocidental Cebola 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 Campo 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 Honesto 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 Espaço 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 Mãe 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 Batata Adoração 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 Palco 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 Sem 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 Almirante 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 Parulhento 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 Ambulância 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 Honesto Honesto Espaço Espaço Mãe Mãe Batata Batata Adoração Adoração Palco Palco Sem Sem Almirante Almirante Barulhento Ambulância 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 Emoção 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 Leva 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 Guarden Pessoa 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 Globo 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 Universidade 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 Sozinho 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 Sávio 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 Pescoço 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 Atividade 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 Emoção Emoção Leva Leva Guardenap Guardenap Pessoa Globo 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 Universidade Universidade Sozinho Sozinho Sávio 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 Pescoço Pescoço Atividade 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 Pescegeiro 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 Boneca 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 Estrela 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 Fundição 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 propriedade 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 parque 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 galo 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 mecanismo 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 insistir 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 entrega 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 passageiro passageiro boneca boneca estrela estrela fundição 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 propriedade propriedade parque parque g algorithms galo galo fob sumchat Insistir Insistir Entrega Entrega Ritmo 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 Ficção 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 Frio 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 Camada 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 Justa 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 Milagre 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 Transportar 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 Beira 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 Concentrado 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 Professor Ritmo Ficção Ficção Frio Frio Camada Camada Justa Justa Milagre 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 Transportar Transportar Beira Beira Concentrado 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 Professor Professor Recioso 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 Violinista 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 Músculo 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 Alongo 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 Músico 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 Bravura Especial 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 Helicóptero 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 Machucar 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Recioso Recioso Violinista Violinista Músculo Músculo Ao longo Ao longo Músico 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 Especial Especial Helicóptero Helicóptero Machucar Machucar Olho para Olho para Cotevelo 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 Enigma 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 Triângulo 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 Osso 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 Trancar 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 Torta 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 Simpatia 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 Rhinoceronte 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 Solteiro Tigre Cotovelo Enigma Enigma Triângulo Triângulo Osso Osso Trancar Trancar Torta Torta Simpatia Simpatia Rhinoceronte Rhinoceronte Solteiro Solteiro Tigre Tigre Diminuir 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 Lago 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 Trem 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 Portão 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 Cientista 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 Mistério 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 Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Cavalo 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 Ensolarado 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 Científico 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 Diminuir Diminuir Lago Lago Trem Trem Portão Portão Cientista Cientista Mistério Mistério Perderes Perderes Cavalo Cavalo Ensolarado 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 Científico 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 Estante 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 Inicial 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 Comida 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 Cereja 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 perna 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 teoria 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 ângulo 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 bruxa 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 pijamas 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 estante estante inicial 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 comida comida cereja 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 fantasma fantasma perna 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 teoria 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 Concurso Quiluroso 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 Herói 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 Sexta-feira 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 Inferior 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 Questão 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 Prazer 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 Concha Concha Jarda 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 Perfissão 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 Queluroso Herói Sexta-feira Inferior Questão Questão Prazer Prazer Concha Concha Jarda Perfissão Perfissão Leite 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 Neatrum 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 Quase 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 Frase Tipino 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 Questionário Questionário Base 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 Fábio 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 Quase Selecionar with La um Leite Leite Néutrum Néutrum Triunfo Triunfo Quase Quase Frase Frase Pepino Pepino Questionário Questionário Base Base Fábula Fábula Selecionar Selecionar Ganância 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 Facilmente 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 Aeroporto 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 Vampiro 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 Pedra 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 Relâmpago 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 Afroguete 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 Substituição 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 Vos de vós de vós de vós governo 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 ganância ganância facilmente facilmente aeroporto aeroporto vampiro vampiro pedra pedra relâmpago relâmpago afroguete afroguete superstição 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 voz voz governo governo urar 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 Tio parlo Trombeta 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 Virtude Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Crescimento 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 Trabalho 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 Propósito 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 Amarbo 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 Orar Orar Diopardo Diopardo Trombeta Trombeta Virtude Virtude Agência dos Correios Agência dos Correios Crescimento Crescimento Trabalho Trabalho Nutriação Nutriação Propósito Propósito Amarbo Amarbo Aplaudir 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 Muito 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 Rã 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 Estúpido 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 Deleitado 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 Segui 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 Sala 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 Dejantar Sala Dejantar Sala Sala Dejantar Resistência 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 Jovem 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 FACTO 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 Aplaudir 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 Muito Muito Rã Rã Estúpido Estúpido Deleitado 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 Cego 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 Sala Sala Dejantar Sala Dejantar Resistência Resistência Jovem Jovem FACTO 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 LIBRA 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 BORDA 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 Desafio Contraste Porco Frequentemente 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 Despesa 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 Fevereiro 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 Longe 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 Libra Libra Borda Borda Casa Casa Desafio Desafio Contraste Contraste Porco 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 Frequentemente 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 Despesa 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 Fevereiro Fevereiro Longe 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 Existência 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 Aranha 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 Verde 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 Criatura 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 Fera 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Revolução 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 Dó 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 Construir 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Existência Existência Aranha 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 Verde Verde Criatura 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 Dom Dom Construir Construir Olhar fixamente Olhar fixamente Som Sol 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 Geladeira 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 Cuidado 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 Parece 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 Livraria 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 Tornozelo 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana 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 Anteleto 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 Culpa 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 Som Geladeira Geladeira Cuidado Cuidado Parece Livraria 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 Tornozelo Tornozelo A final de semana A final de semana 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 Anteleto Anteleto Culpa 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 Cadeira De rodas Cadeira De rodas Cadeira De rodas Muito pequeno, idiota, idiota, idiota. Carimbo, resumo, resumo, resumo. construção, 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 construção. Piscina Seu bores Futuro 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 Conto uma mentira 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 Muito pequeno. Idiota. Idiota. Carimbo. Carimbo. Resumo. Resumo. Construção. Construção. Piscina. Piscina. Sabores. Sabores. Futuro. Conte uma mentira. Conte uma mentira. Conhecimento. 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 Importar. 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 Tráfego. 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 Carteira. 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 Universo. 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 Rosa. 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 Prosperidade. 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 Difícil. 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 Manhã. 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 Joelho. 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 Conhecimento. Conhecimento. Importar. Importar. Tráfego. Tráfego. Carteira. 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 Universo. Carteira. 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 Prosperidade Difícil Difícil Manhã Manhã Joelho Joelho Segundo 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 Escrito 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 Despertar 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 Fogo 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 Acertar 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 Chuteiras 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 Antepassado 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 Cheio 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 Errado 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 Segundo Segundo Segredo Segredo Despertar 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 Bem-estar 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 Fogo 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 Acertar 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 Chuteiras 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 Cheio 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 Errado 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 Destino 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 Finum 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 Instrutivo 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 Cartão Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Travesseiro 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 Amizade 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 Vermelho 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 Tecnologia 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Cadeira 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 Destino Destino Refino Fino Instrutivo Instrutivo Cartão postal Cartão postal Travesseiro Travesseiro Amizade Amizade Vermelho Vermelho Tecnologia Tecnologia Em geral Em geral Cadeira 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 Continuar 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 Sinto Sinto Cinto 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 Deslizar 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 Autores 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 Contemporâneo 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 Cobertura 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 4 4 4 4 Cedo 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 Júpiter 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 Lagarto 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 Continuar Continuar Sinto Sinto Deslizar Deslizar Autor Autor Contemporâneo Contemporâneo Cobertura 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 4 4 Cedo Cedo Júpiter Júpiter Lagarto Lagarto Glória 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 Placível 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 Marinha 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 Eutrónico 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 R Largura 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 Necessário 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 Significar 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 Seu 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 Repolho 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 Glória Glória Possível Possível Marinha Marinha Eutrónico 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 R Erro Arro Largura 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 Necessário Necessário Significar Significar Céu Céu Repolho Repolho Mente 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 Perceber 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 Inverno 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 Dor 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 Função 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 Grau 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 quadrado 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 café 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 refeição 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 pescaria 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 mente mente perceber 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 inverno inverno dor 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 função função grau 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 quadrado grau 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 跟你 Solar refeição Refeição Pescaria Pescaria Imenso 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 Suspeito 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 Comparecer 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 Solo 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 Coisa 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 Vício 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 Mágico 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 Fresco 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 Lado Lavo 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 Cnulto 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 Tluto Imenso Imenso Suspeito Suspeito Comparecer Comparecer Solo Solo Coisa Coisa Vício Vício Mágico Mágico Fresco Fresco Lado Lado Tluto Tluto Dancerino 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 Motorista 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 Excelente 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 Pejuízo Prejuízo Cidade Natal Cidade Natal Corvo 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 Armário 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 Padronizar 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 Capacete 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 Esfera 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 Dancerino Dancerino Motorista 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 Excelente 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 Prejuízo Prejuízo Cidade Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Corvo 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 Armário Armário Padronizar Padronizar Capacete Capacete Esfera Esfera Poder 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 Balão 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 Escola 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 Advogado 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 Laranja 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 Laboratório 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 Calçada 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 Ler 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 CENÁRIUM MÁQUINA 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 PODER PODER BALÃO BALÃO ESCOLA ESCOLA ADVOGAD ADVOGAD LARANJA 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 Ler Cenário Cenário Máquina Máquina Contudo 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 Aranha-seu 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 Vaca 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 Relaxar 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 Fígado 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 Quer 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 Restringir 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 Atriz 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 Luxo 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 Dirigir 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 Contudo 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 Arranha céu Arranha céu Arranha céu Vaca 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 Relaxar 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 Fígado 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 Atriz Atriz Luxo Luxo Dirigir Dirigir Joalharia 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Submarino 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 Minuto 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 Tensão Origem 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 Evitar 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 Lenda 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 Adormecido 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 Joalharia Joalharia Escova Dental Escova Dental Submarino Submarino Minuto Minuto Panela 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 Tensão 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 Origem Origem Evitar 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 Relance 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Banulho 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 Cultura 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 Seturno 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 Cerveja 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Contagem 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 Carne 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 Sobrevivência 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 Relance Relance Ser bom para Ser bom para Banulho Banulho Cultura Cultura Seturno Seturno Cerveja Cerveja Desenho animado Desenho animado Contagem Contagem Carne Carne Sobrevivência Sobrevivência Carpinteiro 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 Sul 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 Espiar 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 Classificação 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 Conforto 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 Ônibus 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 Piscadela 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 Tendência 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 Espero 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 Decorados 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 Crepinteiro 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 Sul Sul Espiar Espiar Classificação 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 Conforto 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 Ônibus 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 Piscadela 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 Um TENDÊNCIA TENDÊNCIA ESPERO ESPERO DECORAR DECORAR COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO DESDE HÁ DESDE HÁ DESDE HÁ DESDE HÁ PUXAR 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 QUE FANHOTO QUE FANHOTO ANUAL 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 NOÇÃO 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 VELOZES 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 PROVISTAN 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 Feliz Tosse 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Desde a Desde a Puxar Puxar Quefanhoto Quefanhoto Anual Anual Noção Noção Velozes Velozes Revista Revista Feliz 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 Tosse 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 Saltar 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 Raiva 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 Vestir 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 Ódio Lindo 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 Famoso 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 Convite 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 Escala 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 Redação 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 Limão 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 Saltar Saltar Raiva 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 Vestir 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 Ódio 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 Lindo 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 Famoso 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 Convite Convite Escala 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 Influência 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 Sobreviver 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 Ponte 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 Alvo 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 P Religioso 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 Exposição 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 Imaginação 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 Melancia 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 Influência Influência Sobreviver Sobreviver Ponte Ponte Houve um Houve um Rompas Rompas Pé Religioso Religioso Exposição Exposição Imaginação Imaginação Melancia Melancia Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 gehen Piloto 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 Procurar 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 Mercado 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 Esvaziar 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 Tomate 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 Cama 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 Família 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 Crise 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 Pasta Pasta Dentes Pasta Dentes 10.000 10.000 Piloto Piloto Procurar 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 Mercado 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 Esvaziar 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 Tomate 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 Cama 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 Família 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 Crise Crise Conduzir 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 Ampliar 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 Casamento 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 Descasca 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 Multidão 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 Destruir-se 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 Giro 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 Igreja 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 Quinta-feira 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 Conduzir Conduzir Ampliar 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 Casamento 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 Descasca 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 Multidão Multidão Destruir-se 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 ivil Liz No Nesteca Ciclin No Igreja Honestidade Honestidade Quinta-feira Quinta-feira Sagrado 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 Foca 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 Abençoe 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 Precisar 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 Farmacia 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 Ocultar Apu 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 Tak Toque. 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 Pauzinhos. 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 Agricultor. 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 Preocupado. 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 Sagrado. Sagrado. Foca. Foca. Abençoe. Abençoe. Precisar. Precisar. Farmacia. Farmacia. Ocultar. Ocultar. Toque. Toque. Tozinhos. Tozinhos. Agricultor. Agricultor. Preocupado. Preocupado. Lixo. 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 Smafro. 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 Cúcar. 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 Ilha. 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 Explicação. 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 Bolo. Bolo 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 Apagador 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 Bolo 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 VOLAEBOL PIA 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS LIXO LIXO SEMÁFRO SEMÁFRO COLOCAR COLOCAR ILHA ILHA EXPLICAÇÃO EXPLICAÇÃO BOLO BOLO APAGADOR 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 VOLAEBOL VOLAEBOL PIA PIA DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS LENTO 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 ONDA 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 MÉDIA 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 FILHA 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 HONRA 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 TRANSMITIR 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 TRANCEIRO Terceiro 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 Veículo 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 Sultrar 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 Infância 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 Lento Lento Onda Onda Média Média Filha 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 Honra 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 Transmitir 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 Terceiro 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 Veículo 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 Sultrar 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 Infância 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 Memória 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 Pescador 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 Qualidade 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 harmonia 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 Microscópio 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 Cozinhar 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 Generosidade 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 Andorinha 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 Molhado 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 Alegría 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 Memória Memória Pescador 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 Qualidade Qualidade Harmonia Harmonia Microscópio 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 Cozinhar 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 Generosidade 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 Andorinha 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 Molhado 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 Alegria Alegria Pedeiro 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 Experiência 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 sweater desprezo 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 profundo 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 chá 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 ovelha 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 metade 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 burakum 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 cabelo 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 experiência 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 suéter 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 desprezo 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 profundo 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 chá 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 ovelha 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 metade metade buraco buraco orelha ovelha 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 Livro Livro Função 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 Mosca 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 Sopa 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 Escorregar 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Tempo 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 Golpe Bússola 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 Fotógrafo Fotógrafo Livro Livro Função Função Mosca Mosca Sopa Sopa Escorregar Escorregar Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Tempo Tempo Golpe 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 Bússola 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 Tepagaio 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 Antigo 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 Poema 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 Diário 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 Magia 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 Placa 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 Oito 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 Dmitir-se 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 Bahia 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 Cola Cola Tapagaio Tapagaio Antigo Antigo Poema Poema Diário Diário Magia Magia Placa Placa 8 8 Dmitir-se Dmitir-se Bahia Bahia Queixo 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 Artista 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 Próprio 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 Ninho Sobre Vela 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 Val 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 Vela Vela Alvo Queixo Queixo Artista Artista Próprio Próprio Ninho Ninho Escópio Escópio Sobre Sobre Vela Vela Val 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 Chevoso 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 Elvo Elvo Eleganu Elegância Eleganu Eleganu Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Pumar 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 Detalhe 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 Cortésia 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 Forte 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 Residir 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 Advertir-se. Choque. Temporada. 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 Elegância. Elegância. Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Pumar. Pumar. Detalhe. Detalhe. Cortesia. Cortesia. Forte. Forte. Residir. Residir. Advertir. Advertir. Choque. Choque. Temporada. Temporada. Enredo. 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 Arma. 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 Teto. 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 Galeria. 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 Borboleta. 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 Máximo. 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 Frango. 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 Lobo. 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 Ocance. 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 Prata. 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 Enredo. Enredo. Arma. Arma. Teto. Teto. Galeria. Galeria. Borboleta. Borboleta. Máximo. Máximo. Frango. Láximo. Folo. Frango. Ocance. Ocance. prata prata deserto 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 diabo 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 sangue 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 presente 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 grato 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 comprimento 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 Célula 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 Junho 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 Lava 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 Sorvete 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 Deserto Deserto Diabo Diabo Sangue 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 Presente Presente Grato Grato Comprimento 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 Célula 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 Junho 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 Lava 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 Sorvete 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 Poluís 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 Comprimento Poluís Poluís Cobertor Sabedoria 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 Queijo 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 Nublado 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 Frustração 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 Ainda 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 Tênis de Mesa Tênis de Mesa Tênis de Mesa Tênis de Mesa Cão Caneta 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 Poluir Poluir Cobertor Cobertor Sabedoria Sabedoria Queijo Queijo Nublado Nublado Frustração Frustração Ainda Ainda Tênis de mesa Tênis de mesa Cão 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 Caneta Caneta Independência 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 Adicionar. 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 Abraço. 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 Giz. 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 Baixo. 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 Estrangeiro-me. 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 Morceria. 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 Mão. Satisfeito. Satisfeito 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 Independência Independência Couro Couro Adicionar Adicionar Abraço Abraço Giz Giz Baixo Baixo Estrangeiro Estrangeiro Morciaria Morciaria Mão Mão Satisfeito 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 Nove 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 Preconcito Preconcito Proconcito 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 Ferver 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 Monopólio 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 Estômago 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 Montanha 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 Relógio 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 Homenagem 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 Remédio 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza 9 Preconceito Preconceito Ferver 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 Monopólio Monopólio Estômago 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 Montanha 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 Relógio 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 Estômago E Em Mar 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 Aperto 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 Água 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 Reserva 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 Mapa 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 Cheiro Proceso 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 Interesse 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 Tesouras 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 Escrever 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 Mar Mar Aperto Aperto Água Água Reserva Reserva Mapa Mapa Cheiro Cheiro Processo Processo Interesse Interesse Tesouras Tesouras Escrever Escrever Criativo 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 Discutir 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 Educação 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 Estilo 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 Veja 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 Rose 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 Toca 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 Visão 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 Criativo 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 Arquiteto Arquiteto Discutir Discutir Fadiga 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 Educação Educação Estilo Estilo Apowego Vaja طico Veja Veja representatives Rude Rude Tocar Tocar Visão Visão Perigo 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 Gravitação 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 Chaminé 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 Riku 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 Luva 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 Gravidade 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 Já 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 Fraco 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 Turção Grosso 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 Perigo Perigo Gravitação Gravitação Chaminé Chaminé Rico Rico Luva Luva Gravidade Gravidade Já Já Fraco 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 Turção 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 Grosso 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 Pai 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 Routina Coelho 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 Aroma 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 Primo 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 Balanço 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 Apartamento 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 Alto 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 Pinhasco 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 Refúgia 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 Pai Rotina Rotina Coelho Coelho Aroma Aroma Primo Primo Balanço Balanço Apartamento 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 Alto Alto Pinhasco Pinhasco Refúgio 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 Problema 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 Policial 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 Corredor 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 Voar, 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 impressão, 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 desenhar, 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 velar corda, velar corda, velar corda, velar corda, missão, 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 personagem, 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 problema, problema, policial, policial, corredor, corredor, me, me, voar, voar, impressão, impressão, desenhar, desenhar, velar corda, velar corda, missão, 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 personagem, personagem, cérebro, 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 Entrar 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 Tio 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 Proveja 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 Ativo 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 Soldado 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 Inferno 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 Deficiência 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 Março 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 Avô 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 Cerebro Cerebro Entrar Entrar Tio Tio Proveja Proveja Ativo Ativo Soldado Soldado Inferno 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 Deficiência Deficiência Março Março Avô 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 Aviente 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 Morango 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 Reunir 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 Terra 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 Nivelua 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 Membro 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 Plástico 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 Registro 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 Rosa 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 Escritório 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 Aviante 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 Morango Morango Reunir Reunir Terra Terra Libera-lua Libera-lua Membro Membro Plástico Plástico Registro Registro Rosa Rosa Escritório Escritório Clima 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 Sveiro Feio 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 Afeição 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 Irmã 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 Cessar 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 Corpo 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 Pequeno 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 Hostilidade 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 Clima Clima Precioso Precioso Sveiro 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 Feio 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 Afeição 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 Irmã 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 Cessar 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 Corpo 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 Pequeno 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 Hostilidade 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 Congelar 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 Temor Timor 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 Revelar 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 Economia 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 Agonia 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 Caminhão 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 Modéstia 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 Incomodar 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 Ambição 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 Desveneça 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 Congelar Congelar Temor Timor Revolar 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 Caminhão Modéstia Modéstia Incomodar Incomodar Ambição Ambição Desvanecer Desvanecer Desvanecer